É, por volta de três horas da manhã, o aplicativo da 9-9-Tupu, e aí levou para mim buscar quatro clientes, quatro pessoas que estavam lá na espera. Ao chegar lá, eram quatro mulheres, e ali tinha uma mulher sentada no chão, outra deitada no colo, como se estivesse bêbada, desmaiada. E ela falou, olha, vem ajudar a nós colocar ela no carro. Nós não damos conta, ela é muito pesada. Então, aí eu falei para ela que, não, mas tenta aí, tenta aí. Não, não dou conta, eu tentava levantar ela, mas aí eu, inocentemente, fui lá, desliguei o carro, tirei a chave de contato, e aí fui lá ajudar. No momento que eu estava ajudando a menina, eu senti só o impacto lá na cabeça, eu já vi aquele monte de soco na cara, no nariz, na cabeça, e aí fiquei zonzo, zonzo, fiquei. E aí, quando eu, no momento que eu estava zonzo, passou um carro, um moço, um senhor, e olhou e disse, o que que está, você está bem? Eu falei, olha, uma coisa aconteceu aqui.